Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá Monstro Galera, tubarão tá ficando doido Essa gripe que não vai embora A garganta tá fudida, tá arranhada Deixa eu beber uma coca aí, ó Quem tá servido, galera Só assim a gente consegue gravar Falar porque, porra, tá arranhando Dá vontade de tossir o tempo todo Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser Mito ou verdade Esse aqui foi eu que tô trazendo, entendeu Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo Abrindo um baú mágico Só que eu mudei o idioma Botei um Xing Ling lá e eu ganhei uma carta lendária E ficou aquela especulação Teve nego fazendo vídeo que era mentira Mas hoje eu vou tirar a prova limpo Eu tenho dois baú mágico Tenho Baú do clã, tenho baú grátis Baú da coroa, tenho dois baú mágico Vamos ver se realmente É mito ou verdade Deixa aí no comentário o que vocês acham A opinião de vocês é 10 E também deixa no comentário O próximo mito ou verdade que vocês querem que eu traga aí, galera Porra, tem que ser um top mesmo, valeu? Deixa no comentário aí que vai ajudar demais o tubarão Mas antes da gente começar essa brincadeira aqui Vai ser o seguinte Eu quero 5 segundos de silêncio Pra você que ainda não é inscrito Se inscrever Deixar o like Compartilhar Você que já é inscrito Deixar o like Compartilhar Vamos lá 5 minutinhos Geral fechando o olho Vamos lá Show Se inscreveu Deixa aí o tubarão Me inscrevi 5 minutos Deu de bom tamanho Me inscrevi Deixar o like Compartilhar No Facebook Vamos que vamos Galera Olha isso aí Tô na conta do meu camarada O New David Já apareceu várias vezes aqui no canal O New David Olha isso aí, galera Dois baús mágicos Dois baús gigantes Eu vou tá mudando o idioma aqui Vamos pegar aqui Vamos mudar o idioma aqui Português aqui Por debaixo do inglês, hein, galera O debaixo do inglês aqui é o Xing Ling Xing Ling Não sei da onde, cara Não sei qual é o país que o tubarão não tá ligado Mas vamos lá, galera Vamos ver Vamos começar abrindo grátis aqui Que aqui não tem enrolação A gente tá perdendo muito tempo mesmo Vamos lá 100 de ouro Show Olha isso Duas geminhas Será que vem lendária, galera? Será que é verdade isso daqui? Mudou o idioma Opa, veio os morceguinhos Top Mudou o idioma E vem lendária Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos abrir aí, ó 97 de ouro Beleza Veio o gangue, galera Olha isso Fornalha Duas Tá maneiro Vamos abrir o baú da coroa Eu quero geral deixando o like, galera Meta de like nesse vídeo Mil likes Eu quero ver Eu sei que vocês conseguem Que vocês são mitão Vocês são mitão Vamos lá 621 de ouro 3 geminhas Boa Veio Terla Ninguém usa Terla, né, galera? 30 cavaleiros E agora morceguinhos Veio 5, galera E cura Veio 9 Galera, deixou Deixou molhar a garganta aqui Que tá carne de pescoço Tá sinistro Beleza, beleza, beleza Agora vamos no baú Do clã, galera Baú do clã Tem várias doações pra fazer Clica aí Aperta aí Tubarão Vamos que vamos 1620 de ouro Show Veio os verdinho, né Da faquinha Veio ariete 8 Agora veio cura, galera Veio 8 curas Veio o coletor Quero muito coletor Tô pedindo coletor Pra jogar o meu Pro nível 9 Pra ficar carne de pescoço Olha isso, galera Não tá vindo nada Não tá vindo nada Veio o tornado Olha aí as cartas que veio Ô, rapaz Do céu Vamos ver se tem baú aqui Pra abrir aqui Não tem Beleza Galera, é o seguinte Eu tô achando Que essa parada é mito Eu tive sorte no passado Deixa aí no comentário Aí vocês Se vocês quando mudam o idioma Aí Vocês ganham cartas melhores Vamos lá, galera Eu acho que a Supercell Puxa sardinha Pros chineses Puxou ali Puxado Eu acho que puxa, hein, galera Mas vamos lá Baú gigante Aqui, ó 860 de ouro Mosseguinho Veio 37 Agora veio Um espelho O espelho não Um gelo E agora veio Porra, que isso Malandro Tá maneiro 57 corredores Tá top demais Show de bola Vamos no baú gigante Novamente Galera, olha isso 860 de ouro Opa, veio venenão Ih, rapaz Três mosqueteiras Veio 23 Rapaz Gigante real Veio 228 Show E a Riete Veio 35 Galera Não veio lendária No baú Até agora É mito ou verdade Deixa sua opinião Aí no comentário Galera Que é muito importante Vamos abrir esse mágico Vamos abrir esse mágico aqui Rapaz Vamos lá 1200 de ouro 1200 de ouro Moleque Será que vem? Será que vem? Vamos lá Servinho Veio morceguinho Vem morcego Vem direto, né? Quando lança assim Vem direto 25 zap Show de bola Veio canhão Agora veio cura E agora veio Oh, moleque Não é mito Não é verdade Caralho Olha isso Quatro balões Galera Tubarões Que é isso? Malandro Rapaz Jingling Moleque Olha isso Olha isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Moleque Olha isso Mago de gelo Galera Top demais Tubarão Fica louco Rapaz Que que é isso? Veio lendária Porra É verdade Galera Toda vez que eu mudo Pra xingling Dá bom Vamos no outro Galera Se vier outra lendária Eu vou tacar o telefone Na parede Vou tacar o telefone Na parede De felicidade 1200 de ouro Olha isso Veio tesla Rapaz Gigante real Caveirinha Malandro Tô até sem ar Tô até sem ar Olha isso Lápide Uh moleque Olha isso Não veio Malandro Que que é isso? Tô até suando Tô até suando Olha isso Veio o Executor Galera Top demais Muda pro idioma Boa caralho Falei tudo errado Muda o idioma Que é certeza De sucesso Galera É sorte Deixa no comentário Mito ou verdade Fala assim Tubarão Você teve É sorte Não Tubarão Realmente as cartas Vêm melhor Top demais Vamos ver aqui O mago de gelo Rapaz Olha isso Já já Ele upa o mago de gelo Dele pro nível 3 Cara Tô feliz demais Top 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 Galera Eu vou partir Nesse vídeo aqui Pedindo 1500 likes Depois É só daí Malandro 1500 likes Deixa no comentário Tamo junto Abração Fui Fui Tchau